Digno da Magistrada, aqui deram-me a liberdade de responder ou não responder. Certo. Se eu digo não sei, é porque não me lembro de verdade. Se eu digo que não tenho, não estou em condições neste momento, porque eu estou presa há quase três anos, não consigo trazer, nem que me dispense para casa para ir procurar, eu não sei se eu vou encontrar. Eu sei que estou numa situação de desvantagem, mas vocês do Ministério Público, o que criaram essa situação? Por que não me pediram para ir procurar de dezembro até, portanto, março? Este tempo sem pressão, deviam nos deixar procurar e para nós apresentarmos a nossa prova. Prenda-nos agora, quero provas. Como é que eu vou fazer? Senhora Ângela, a senhora sempre esteve representada por um advogado. Sempre esteve. Digna. Deixa-me terminar. O marido está dentro também. Deixa-me terminar. Quem é que, com tanta intimidade, eu vou mandar vasculhar nas minhas coisas? Não, mas essa é uma questão sua. É uma questão sua. Mas o Ministério é que criou. Deixa-me terminar. O Ministério é que criou. Deixa-me terminar. Eu aqui me prendi. Digníssimo. Nós não estamos num debate. Por favor. Por favor, doutor. Sim, merece-me desculpe. Eu tenho que apenas protestar porque a digna representante do Ministério Público está insistindo num aspecto que a Ré, desde sempre, disse. Tudo o que toca o nome preinveste, não queria responder. Acontece que há algum tempo para cá, só está a falar exatamente por aquilo que a Ré diz que não. Quer responder. É liberdade dela querer responder, não responder, ficar calada, mas neste caso até acaba se arrastando a ela para falar de coisas que efetivamente não acrescentam nada ao processo. Portanto, merecíssimo, doutor juiz, era oportuno que, de facto, fossem criadas as condições para o processo de interrogatório e a progressão. O Ministério Público.